E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde, para você que está indo almoçar, boa noite, para você que está indo dormir. Meu nome é Euler, eu sou funcionário público, trabalho na secretaria de uma escola estadual, faço vídeos para o YouTube nas minhas horas vagas. Hoje, dia 3 de janeiro de 2019, agora são 11h30, estou indo trabalhar, já estou atrasado, e aí, agora são 5h43, acabei de sair do trabalho, estou indo para casa. Hoje foi um dia tranquilo, apesar que eu disse que ia ser meio complicado com as inscrições, mas, apesar de ter dado bastante movimento, feito bastante inscrição, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Hoje é a primeira sexta-feira de 2020, vou chegar em casa, comer um banho, comer alguma coisa e relaxar, e curtir o final de semana. Então é isso, acho que eu vou começar a fazer mais vídeos assim, improvisado, nessa época de férias, vamos ver o que dá, o que vocês acham. Então é isso, tenha um ótimo final de semana, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!